Olá, meninos e meninas! Estão bonzinhos de certeza? Ainda vão ficar melhores? Porque o lugar de patroa ficou vazio com a partida da tia-sinha. Perguntámos aos portugueses que votaram e preencheram o lugar. Érica! Não te afastes, só temos muito para falar, mas não te afastes. Já está a ver? Prometo? Diz? Vou adorar. Eu conheço a Érica há cerca de 3, 4 anos, sensivelmente. Não sei como é que será o comportamento dela aqui, mas estou curioso. Por acaso estou curioso, um pouco assustado, confesso. Estão bonitas? Vou vim aqui. Bom... Obrigada! Bom... Lá e tal... Vem cá! Eu já andava a ferrar a ser... Já é sucedida... Vem cá, sou mãe! Vá cá, sou mãe! Vá cá! Vá cá, sou mãe! Vá cá, sou mãe! Vá cá! Vá cá! Conhecendo como me conheço... E isso, não sei. Eu nunca sei o que esperado ali, muito sinceramente. Não tem nada contra ti. O que ela quer é afastar-nos. Não sei. Por isso é que eu estava a fazer sempre. Eu não sei o que é. Mas vais fazer isso? Não. E a verdade é que nunca aconteceu nada. E ela isso não pode. Não pode negar. Não existe o mais negativo nesta vida que ela. Prefiro que esses assuntos não sejam expostos aqui dentro. E agradecer que ela não o fizesse. Eu sei que liberado é não dar a vida. Estou-te a avisar. É as inteligentes e madura. O suficiente para nós nas conversas. Percebe como é que ela é contigo? Sim. Percebe como é que ela é contigo? Cuidado. Olha, olha. Fazer-te aqui. Hã? Não fazer-te aqui. Como é que estás? Estou bem. Estás tudo bem? Estás tudo. Pá, a gente, quando a Teresa falou que vinha uma nova patrão, começou-se a ver o que é dizer. Os peitos do que estão por nós não podiam ser o que está branco. Quem é? A gente tem que falar ali ao mesmo tempo. De repente, pumba. E eu. Olha, olha, quem é ela. O que é que pensaste? Fiquei contente. Acho que fizeste bem estar aqui, teres aceito o convite e aproveito ao máximo. Mas longe de mim, eu sou o meu filho. Longe de mim, imagina lá que és tu. O inglês tem seco, não? Não, não tinha razão para o inglês. Sei que apenas não esperava, mas... Não há comentários, não é? Diria, pah, como é que é possível? Pá, isto mundo é um T0, pá. Você já se conheceu? De vista. E ele está sempre a manegar, não é? Ah, eu falava com ela, o essencial, temos a tempos. Os mais essenciais, não é? Os mais essenciais. E então o que é que acontece? Uma das últimas vezes, sei lá, há dois anos, três anos atrás, por aí, Pá, a gente não... estávamos meio chateados, meio... Pá, esquece, não quero sequer falar sobre essas coisas. E o que é que eu pensei igual com o Davi? Pô, p***. E eu fico logo assim. Vamos ver agora aqui dentro como é que será. Não sei. Se eu gostei dela, se não gostasse nunca teria falado com ela. Portanto, agora temos a oportunidade de lidar aqui os dois juntos. E acho que nos vamos ajudar super bem. E ela agora sim... Não me compres. Não, de forma alguma, não preciso disso. É que eu não preciso de dinheiro para gastá-la aqui dentro. Tá? Não. E acredito que agora sim possamos nos conhecer melhor. Contigo. Sim. Por isso eu comecei a dar contigo. Cuidado. Olha, olha. Fazia-te aqui. Hã? Não fazia-te aqui. Como é que estás? Estou bem. Estás tudo bem? Estás tudo. Pá, a gente, quando a Teresa falou que vinha uma nova patrão, Começou só eu aqui a dizer, os pretos do que estão por nós não podiam ser o que está branco. O que é? A gente tem que falar ali ao mesmo tempo. De repente, pumba. E eu... Olha, olha, que é ela. O que é que pensaste? Fiquei contente. Acho que fizeste bem estar aqui. Olá, meninos e meninas. Olá. Estão bonzinhos de certeza? Ainda vão ficar melhores. Senhores, porque o lugar de patroa ficou vazio com a partida da tia Sinha. Perguntámos aos portugueses que votaram e preencheram o lugar. Érica! Érica! Não te afastes, só temos mais o que a falar, mas não te afastes. Estás a ver? Estrometes? Diz. O que é isso? Vou dar. Aceito o convite e aproveito ao máximo. Mas longe de mim, eu sou o meu filho, longe de mim, imagina que és... O inglês tem seco, não? Não, não tinha razão para o inglês. Sei que apenas não esperava, mas... Não há comentários, não é? Não diria, pá, como é que é possível? Isto mundo é um T0, pá! Você já se conheceu? De vista. E ele está sempre a manegar, não é? Ah, eu falava com ela, o essencial, temos a tempos. Os meios essenciais, não é? Os meios essenciais. E então o que é que acontece? Uma das últimas vezes, sei lá, há dois anos, três anos atrás, por aí. Pá, a gente não... Estávamos meio chateados, meio... Pá, esquece, não quero sequer falar sobre essas coisas. E... E o que é que eu pensei que acontece? Não sei. Conhecendo como me conheço, não sei. Não sei. Eu nunca sei o que é que... O que esperado ali, muito sinceramente. Não tem nada contra ti. O que ela quer é afastar-me. Não sei. Por isso é que eu estava a fazer sempre. Não sei o que é que tu vai fazer isso. Não. E a verdade é que nunca aconteceu nada. E ela isso não pode. Não pode negar que não existe o seu mais negativo nesta vida que ela. Prefiro que esses assuntos não sejam expostos aqui dentro e agradecer que ela não o fizesse. Eu sei que lembrar de não estar ouvindo, estou-te a avisar. É inteligente e madura, o suficiente para não ir nas conversas. Percebe como é que ela tem? Deixa eu ir para o lado. Eu conheço a Érica há cerca de 3, 4 anos, sensivelmente. Eu preciso. Não sei como é que será o comportamento dela aqui, mas estou curioso. Por acaso estou curioso, um pouco assustado, confesso. Obrigado. Obrigado.